Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de fiche Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos E seguir a gente lá no Instagram Tendo alguma dúvida, deixando as perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês essa skin aqui da NoeBuy Tá? É... O código dela é 5485NW211 Ela tem 10 centímetros e 8 gramas, tá? É um pacotinho com 4 unidades desse shedzinho Olha que shedzinho legal e realista Que a gente acabou comprando aí Para testar, pessoal, nas pescadas As viscas da NoeBuy, elas vêm com aroma, tá? E sal Ela é um rabo, esse aqui é um rabo Pessoal, é um rabo entre paddle e t-tail, tá? Eu acho que ele está mais para um t-tail do que para um rabo paddle Olha só a cor dela, pessoal Ela, na parte de baixo, aqui ela é translúcida Com glitter, prata E tem esse dorso verde escuro Olhinho vermelho Isca que não tem rebaixo em cima Nem furação embaixo, né? Rasgo É uma isca que tem até essa barbataninha aqui Que é para alinhar o seu nado Tá? Eu acreditei em ela muito para pescada Porque ela parece muito com o xingó Tá, pessoal? O pessoal no Rio, acho que conhece o xingó como É... Sardinha boca torta, se eu não me engano Tá? Olha só Promete bastante É... Já dei uma cantada no nosso amigo Kleber Chintaro lá É... Outro pescador de pescada aí Juliano Trudes E o seu pai É... Queria gravar essas daqui com vocês na água Para ver o quanto essa daqui vai produzir Eu creio, pessoal Que essa isca Vá muito bem na montagem drop shot Tá? É... Aquela montagem Você vai com o anzolzinho aqui O anzol fica na linha Né? Essa é a única coisa que talvez Para pescada possa cortar Meio que fácil Mas faz parte do jogo É... E é um jeito de você Colocar um anzol Não vou colocar, tá? Esse aqui Você vai colocar um anzol aqui É um anzol específico Ele parece um xingú Né? Com um ângulo diferente De... De... De olhar Enfim Mas você isca ele por aqui Ou na lateral Mas eu acho que Dessa forma fica melhor E... Tem um jeito de você atar Aqui seria um anzol normal, tá? Não seria um anzol com gig head Tem um jeito que você ata o anzol Que ele vai permanecer Nessa posição mesmo, tá? Então assim Quem quiser dar uma olhada aí Em vídeos sobre drop shots Aqui no YouTube Que você vai ver Que é uma técnica Muito interessante Não só para Para esse tipo de isca O pessoal usa muito Para warm, né? Para shed Para tudo É uma técnica que Parece ser Bem interessante A gente vai É... Eu não sou um cara Que vai muito na pescada Tá, pessoal? É... Mas a gente está tentando Marcar uma pescaria aí Com os especialistas em pescada Para a gente poder fazer os testes E aí com certeza A gente vai testar Essa isquinha É... Que promete ser É... Um divisor de águas aí Um... Um divisor de águas, né? Porque o pessoal usa muito Na... 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 A isca natural Mas se você tem uma opção De shed Que eventualmente funcione Com a pescada É... É uma opção muito legal, né? Há tempos atrás Você não se usava Camarão artificial Ou se usava muito pouco Camarão artificial Para roubá-lo Né? Hoje você tem O... 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 Camarão artificial Soft Como uma das principais iscas Para roubá-lo Na técnica de fundo Quem sabe Esse tipo, né? De isca Possa ser É... Uma substituta Das iscas vivas Ou uma alternativa Talvez seja a melhor palavra Para as iscas vivas Na pesca... Na pescaria da pescada Né? Das grandes pescadas Então vamos Testar Assim que a gente tiver feedback A gente grava para vocês E solta aqui Beleza? Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau